Fala pessoal, tudo bom? Quero aqui convidar vocês para participarem de um workshop de sinuca, isso mesmo, em Recife, dia 13 de março, próxima quarta-feira, às 6 horas. Para mais informações, pessoal, você pode mandar mensagem aí para o e-mail, nosso e-mail, itar147.gmail.com Ou se não, deixa seu recado aí no Instagram, no Facebook ou até no YouTube também, tá bom? Então, aguardo vocês lá, são vagas limitadas, é uma ótima oportunidade para você estar ajustando a sua mira, ajustando a sua técnica, saber como treinar, certo? E estar melhorando o seu jogo, ok? E a gente vai bater um papo legal sobre sinuca lá também. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.